Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando e você está no canal Mega Gameplay, trazendo aqui o terceiro capítulo dessa série aqui, que é o The Room, só que é o The Room 2, e o The Room é, a gente já tem aqui o jogo completo, tá na playlist, nessa minha playlist aqui, tá? E a gente vai dar sequência agora no capítulo 3, ok? Aqui um aviso falando que os acontecimentos desse capítulo não vão afetar a história original, né? Vamos lá! Aproveita pra se inscrever no canal, você que está chegando agora, o canal está bem legal, logo logo estamos chegando a 100 vídeos aqui no canal, Na verdade, acho que quando eu mandar esse canal, esse vídeo pro ar, já chegamos a 100 vídeos Mas de qualquer forma, sejam meus vídeos Beleza pessoal, aqui a gente vai diretamente aqui na caixa, já de frente aqui, ó A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deslizar pra cá, e depois pra cá, certo? A gente vai pra cá e vamos virar esse interruptor aqui, vamos pegar essa chave Aqui a gente não tem mais nada, então a gente vai vir aqui, ó Vamos pegar essa torre, certo? Vamos diminuir aqui a tela Vamos até aqui pessoal, ó Vamos pegar este item, certo? Vamos voltar Nessa caixa novamente, e vamos aqui, ó Vamos encaixar Vamos encaixar aqui pessoal, ó Certo? A gente vai poder mover ele aqui agora, ó O que que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó Passa ele pra cá É só seguir o passo aí pessoal, tá ok? Vamos pegar esse aqui Desculpa pessoal, é aqui ó Ah, a gente tem que passar esse aqui pra cá A gente vai pegar este Passar pra cá Depois passar ele pra cá Vamos buscar esse aqui agora Vamos fazer isto Bem simples É o que me atrapalhei aí Vamos pegar essa peça É um mecanismo de disparo Vamos voltar aqui E vamos de novo Aqui Certo? Vamos pegar essa peça E encaixar lá aqui E vamos pegar essa peça Que a gente pegou Ao abrir a porta Logo no começo E encaixar aqui, certo? Aqui Vamos abrir aqui pessoal Ainda não Ainda não, desculpa A gente tem que vir aqui ainda Ah Não é aqui não galera É aqui ó Aqui ao lado pessoal Vamos girar isto E puxar Pra abrir Certo? Pegamos a corda Vamos voltar E vamos aqui ó A gente vai pegar essa corda E encaixá-la no arco Certo? Certo? Vamos pegar uma flecha aqui É da besta né? Não é um arco Encaixar a flecha E puxar a corda A flecha Pra trás Vamos ter que encaixar Acertar ali pessoal Vamos ver se eu acerto de primeira Opa, foi de primeira Beleza Vamos nessa caixa aqui agora pessoal Vamos encaixar esse pino redondo aqui E é o seguinte A gente tem que passar esse pino redondo Até a outra extremidade A gente tá essa moeda aqui ó Só que essa moeda Tem a face da morte E se ela encontra com a gente Volta do início Ó um exemplo aqui ó Tá vendo? Quando a gente se move Ela move junto ó Ah eu errei Eu acho que ela vai me pegar Tá vendo? Ah vamos ver se eu consigo passar dela É isso mesmo eu errei Vamos lá Um aqui Dois aqui Três aqui A gente afasta agora A alavanquinha pra cá ó Pra ela seguir a gente Eu acho que não vai dar Ela me pegou de novo Bem vamos lá Bem vamos lá Mais uma tentativa Bem vamos lá Tem um pedacinho aqui Que eu não consigo lembrar Como é que é Caramba essa tela Fica girando aqui É Deixa eu ver se é assim Ah passando Ah Esse é o segredo Demorou mais Beleza Beleza Vamos abrir aqui Pegar essa chave Certo? Essa chave A gente vai levar Naquele baú Lá Desculpa aí galera Jogando com mamã É complicado Mas vamos lá Vem aqui Vamos lá Aqui Vamos encaixar essa chave Aqui Com as duas mãos Vamos fazer isto Vamos abrir Vamos abrir E pegar esta peça Que é a A ponta do martelo Que a gente vai usar aqui ó Certo? Vamos dar Vamos acertar umas três ou quatro vezes Duas Três Acho que ela é ótima Vamos pegar esta peça Com caco de vidro Já vamos usar ela aqui ó Sem demora Beleza? O que que a gente vai fazer? Vamos voltar Aqui a gente tem que ir A galera é aqui ó Lembrei Tem que vir aqui ó Certo? Tá vendo aqui ó Esse monte de pó aqui ó Vamos arrastar esse pó aqui ó Tirar o pó do desenho Tá vendo ó Vai formar um Esse símbolo aqui ó Esses dois símbolos A gente vai pular no espelho Um deles é este E o outro é Este Certo? Aí essa Esse castelo Vai trocar de buraco Aquele outro Tá vendo ó Ele veio parar aqui ó Vamos lá nele Já vamos encaixar essa torre nele aqui ó Certo? Vamos pegar essa espada Também a gente já pode pegar essa peça aqui ó Desencar ela pro lado Vamos usar o monóculo Vamos usar o monóculo E vamos fazer tipo ó O desenho aqui ó Vamos fazer a entrada de uma porta ó Aqui embaixo Aqui embaixo a mesma coisa Ela tá aqui embaixo ó Certo? Certo? Olha essas aqui as escadas E revelou um segundo dezenho pra gente Tá vendo? Beleza Vamos sair Vamos sair E vamos E vamos No espelho novamente Este não é este Acho que é este né Opa Opa Não é aquele não galera É uma É uma É tipo um T O jogo deu Deu migué aqui Essa espada Ou essa adaga Vamos encaixar lá Aqui Certo? Vamos pegar esse boneco de palha E Este medalhão Certo? Essa gema Ó Vamos lembrar desse desenho aqui galera Tá vendo ó Tem várias bolinhas E as bolinhas com X São três bolinhas com X né Tá vendo ó Vamos decorar isso aqui Faz o primeiro Vamos aqui ó Ah não tem necessidade agora não Vamos voltar lá pro espelho A gente vai ter que voltar ali depois pra fazer a segunda parte então A segunda parte então O J E 2U Os castelos vão mudar de De posição Então a gente vai vir aqui Encaixar essa gema aqui Apertar nela Apertar aqui e aqui Conforme o desenho que a gente viu lá Vamos pegar essa peça Aqui é uma carta Se quiserem ler Se não quiserem Se não quiserem Então a gente vai voltar aqui Que nem eu falei pra você Pra vocês Vamos colocar o assistor Isitem e vamos fazer Faísca até pegar fogo Certo? Vai revelar 2 locais pra nós A chama pra clarear Ok 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 O que que a gente vai fazer? Vamos aqui no arco e flecha aqui ó Vamos pegar mais uma flecha Certo? Vamos encaixar na vista E vamos da corda Da corda E vamos aqui ó galera A gente tem que acertar Esse saco de areia aqui ó Opa De primeira Certo? Beleza Vamos até lá Vamos até lá Vamos pegar esta parte Certo? E voltar Vamos voltar A gente vai aqui agora ó No baú Vamos encaixar aqui E fechar a porta E vamos erguer a porta novamente Vai liberar essa parte aqui pra nós ó Certo? Vorta Vorta A gente vai aqui agora Logo de frente aqui ó Vamos encaixar A gente tem que girar, tá vendo ó É só dar meia volta ó Sem... É... Tá vendo ó Sem erro ó Aí... Só virar de ponta cabeça Certo? Vamos fazer o que agora? Simples Isso aqui ó Isso aqui ó Encaixar desenho com desenho Vai liberar um cano pro desenho Assustador né? Vamos pegá-lo, cano de cabelo humano E vamos... Aqui Vamos encaixar ele aqui Vamos encaixar ele aqui E... Girar essa manivela aqui Por exemplo Obviamente vamos acertar o desenho Vai liberar essa gema vermelha aí Que eu acho que é uma... Matéria nula né? E vamos... Tem que acertar esse desenho aqui do canto Vamos ver se a gente acerta Tá... Opa... Quase... Mais um pouquinho... Aí... Legal... Vai... Liberar a passagem pra juntar mais uma porta Galera... No episódio que eu falei que seriam 4 capítulos Mas na verdade são 6 6 capítulos, beleza? Esse aqui é o final do terceiro capítulo Espero que vocês tenham gostado E ajudaram vocês com algumas dúvidas E... Fiquem com Deus Se inscrevam no canal aí Vocês estão chegando Caiu de paraquedas nesse vídeo aí Estou conhecendo o canal através dele, beleza? É... Rapidinho 3 segundos Você clica lá Já se inscreve, beleza? Dá um apoio e uma ajuda pra nós Valeu, até mais Fiquem com Deus Fui!